Conheça agora a linha completa de chumbos estrela de prata 9mm, cada um projetado para diferentes situações e com foco em desempenho superior. Chumbo estrela de prata SK. Este modelo é exclusivo para carabinas com magazine. Seu design aerodinâmico ogival garante alta precisão e estabilidade em distâncias médias e longas. Perfeito para quem busca tiros consistentes. Chumbo estrela de prata SR. Desenvolvido para um excelente equilíbrio entre impacto e precisão, o modelo SR é ideal para distâncias médias, proporcionando penetração eficaz sem comprometer a velocidade do disparo. Chumbo estrela de prata SS. Focado em máxima penetração, o SS é o mais indicado para alvos mais resistentes. Seu formato robusto oferece potência extra em distâncias curtas e médias. Chumbo estrela de prata cabeça dupla. O modelo cabeça dupla combina alta precisão com excelente penetração, sendo ideal para tiradores que buscam desempenho versátil em várias distâncias. Chumbo estrela de prata semi-nojival. Com formato semi-nojival, esse modelo otimiza a penetração e a expansão ao impacto, sendo uma escolha confiável para tiros de longa distância com alto desempenho. Chumbo estrela de prata Furacão. Conhecido por sua potência, o modelo Furacão tem design semi-nojival que garante impacto significativo em alvos duros. Perfeito para quem precisa de alto desempenho em tiros longos. Chumbo estrela de prata HL. Leve e preciso. O modelo HL é ideal para controle de pragas e tiros rápidos. Sua alta velocidade proporciona uma trajetória reta, sendo perfeito para armas de baixa potência. Com esses sete modelos, a linha estrela de prata 9mm oferece soluções para diversas necessidades. Escolha o chumbo que melhor se adapta ao seu estilo e tenha uma performance superior.